Vamos nessa, acompanhar essa partida ao vivo na linda, histórica Lisboa aqui em Portugal. É Benfica contra Spartak. Grimaldo. Pise. Janvier Togen. Seferovic. Weigel. Rafa. Julian Weigel. Seferovic. Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo. Roubada a bola, pressão na defesa funciona. Instantes iniciais, falta, ânimos já exaltados logo de cara. Broms. Roman Zubin. Eles ficam com a bola. Alejandro Grimaldo. Pise. O Benfica procura o espaço, faz a bola rodar. Sai do gol e fica com ela. Moses. Pise. 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 Intensial da defesa na bola enfiada. Bateu, bola viaja para a área. Cruzamento perigoso, afasta da linha defesa. Brahms. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Vai gol. Retoma na área, boa, boa para a defesa. Abre pelo lado do campo. Vai gol. Seferovic. Dividiu bem, perdeu a bola. Falta perigosíssima, dá para bater dali. Para fora. Passou perto. A posse de bola na partida está toda com o Benfica. Mas se a ideia é confirmar o favoritismo e vencer o jogo, vão ter que começar a serem mais objetivos e agredir o adversário, que não vem acontecendo. Vai descendo o Benfica. Joga simples e tira dali. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. A pita ao árbitro. Recuperam a posse da bola. Pizzi. Vai gol. O Caio, esperava mais no primeiro tempo dele. E você? Eu não gostei da atuação dele não, Vilani. Foi engolido pela marcação. Praticamente não criou a chance de gol. Precisa aparecer mais para tentar tirar esse empate do placar. Brahms. Moisés. Promes. Moisés. Moisés. Mãe. Eles recuperam a posse da bola O Benfica vai pro ataque Que enfiada de bola no ataque Dá pra bater Gol Sai o primeiro gol do jogo 1 a 0 Saída de bola, vitória parcial É do Benfica Foi esperto, se antecipou bem e cortou Grimaldo O Benfica procura um espaço Faz a bola rodar Corta a zaga O ataque era bom Bobeou, eles retomam O Benfica vai subindo para o ataque Pise Seferovic Toma a bola no campo de defesa Proms Entrada limpa, precisa Retoma na boa Julian Weigel Pise Carrega no ataque Tem opção Rafa Dali pode bater na área Intercepta e mata o ataque Ainda pode ter surpresa Quero ver, finalzinho Olha só A torcida mostra toda a festa Apoio O time ganha E eles querem mais É linda a festa aqui no estádio Com certeza estão empurrando o time Grimaldo Boa progressão no ataque Pise Vai gol O Benfica procura um espaço Faz a bola rodar Dá para cruzar Pise com a bola Dalbot Desarma Leu bem a jogada Antecipou o passe Toma a bola Dentro da área Apita o árbitro